olá meus amigos e minhas amigas olha só aqui eu vou aproveitar essa ocasião para fazer um vídeo legal para quem tem dúvida de deixar a espéria de laje o que que acontece a espéria de laje é isso aqui gente você vai deixar um ferro aqui embaixo aqui dentro da viga uns deixa dentro da escada ou dentro da escada dentro da laje eu vou eu faço um pouco diferente quando eu faço a casa eu vou mostrar para você aqui ó tô sem dúvida eu vou botar aqui gente eu tirei para ficar mais fácil de pegar na aqui ó você vê que esse ferro aqui ó ele vai enroscado lá na na viga certo para aqui ó aqui ó mostrando para você aqui ó ó para mim não tem que estar quebrando entendeu porque se eu fizer aqui vai ser a viga se eu deixar na viga eu não vou ter que quebrar nada e eu já vou ganhar espaço de um legal senão esse aqui ó já vai ser um legal senão esse legal tinha que começar aqui com 30 centímetros o que que acontece aqui ó vou explicar para você aqui a minha laje quando eu encho a laje geralmente gente geralmente eu faço assim ó eu encho todinha e por cima da laje eu vou com uma tábua todinha para ficar no nível aqui ó a minha laje ficou aqui com 11,5 quase 12 vamos por aqui 11 centímetros que tem dois centímetros na cima do ferro tá ótimo se você encher a laje todinha dois centímetros na cima do ferro vai ficar os seis centímetros ou vai ficar oito centímetros de concreto nas vigas e vai ficar quatro três e meio quatro na lajota e dois em cima do ferro então vai ficar legal um concreto bom forte tudo bem então vamos lá aqui ó se eu tô medindo aqui a a a minha espera vamos lá o que que acontece o primeiro legal gente eu vou medir com 15 ó vou calcular com 15 meu é com 18 aqui ó meu legal aqui é com 18 aí ó com 18 entendeu 18 aqui ó mas aqui vou deixar com 15 o primeiro legal da laje porque vai ter o contrapiso aqui tem 15 ó nessa risquinha aqui ó 15 aqui vai ter o contrapiso aqui eu tô deixando três centímetros para o contrapiso que vai dar gente 18 entendeu quando fizer o contrapiso esse primeiro legal vai ficar com 18 ok então eu deixo com 15 a laje acabada aqui ó tá aqui o ferro aqui o ferro aqui é o concreto eu vou deixar com 15 aqui é isso aqui entendeu para quando eu fizer o contrapiso três centímetros e para 18 ok então gente o que que acontece hoje então a minha como 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 o meu legal vai ficar aqui ó com 18 acabado sabe então o que que acontece que acontece 18 então eu vou eu vou encher a vida a bigota se o fundo do meu legal que vai ficar com 18 vai ser aqui essa parte aqui vai ficar aqui com com 15 é que continua compreendá quando fizer o contrapiso da 18 ok tá entendendo então o que que acontece então essa parte do legal vai ficar aqui a minha vida gente então o que que acontece aí eu vou pegar eu vou ter que deixar o espaço do fundo legal de dois a três centímetros o ferro isso aqui é o ferro isso aqui é esse ferro aqui ó entendeu então aqui ó o fundo do do legal vai vir aqui que é isso que é isso aqui ó vai vir aqui então tem que deixar um espaço igual tá aqui ó um espaço aqui legal então o que que acontece quando eu for encher a viga gente muito fácil eu meço aqui ó eu meço oito centímetros da viga certo quando eu for encher a viga oito centímetros aqui ó nessa bolinha aqui vou furar um buraco com a broca grossa e vou deixar umas 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 espera de oitenta centímetros um metro igual tá aqui ó elas aqui ó olha só tudo viradinha para dentro entendeu então gente é isso aqui as espera aqui ó tá tudo viradinha lá 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 dentro coloquei aqui para vocês aí tem uma duas três quatro cinco ok então gente espera de laje pode fazer na viga com dezoito ou com oito ó oito centímetros da viga para baixo aqui ó você pode furar com oito centímetros que dá certinho isso se a sua casa tiver no nível tá bom então ficamos por aqui um forte abraço espero que essa dica te ajude muito tá bom se possível deixa aquele like se inscreve no canal o like gente é muito importante compartilhe com um amigo com vizinho para o canal seja cresça né para alimentar o canal e ajudar a gente a crescer tá bom um forte abraço lembrando olha com oito centímetros a sua espera entendeu tá bom então muito obrigado tchau tchau até o próximo vídeo fui